Quantas horas mais esses caminhoneiros vão ficar aí na fila? Pessoal que precisa trabalhar, pessoal que trabalha aí no porto, pessoal que tem horário para entrar aí nos restaurantes, lanchonetes, alguma coisa assim do gênero, que mora aqui no Saemirim, Brás do Norte, Bom Futuro, Garuva, pode vir para a fila, fosse o meu caso, fosse no meu caso eu não ia aceitar isso não, nós estamos chegando, aproveitar aqui para filmar uma das entradas do Saemirim, não tem nenhuma placa indicativa, como vocês podem ver, que está chegando no bairro, não tem nenhuma placa dizendo Saemirim, vire à esquerda, que é uma entrada do bairro Saemirim, como vocês podem ver, a fila continua, muito caminhoneiro na fila, aqui nós estamos chegando na nossa entrada, a entrada que vai para a nossa casa, dá de ver a nossa casa daqui já, mas nós vamos continuar um pouquinho mais, aqui tem uma placa escrito Saemirim, e aí vocês vão ver a entrada do nosso bairro, não tem um recuo, essa aqui é a entrada, vocês podem ver a entrada, se eu for entrar agora não tem como entrar, eu tenho que parar, em cima da pista, vem carro atrás de mim, tá, então eu passei reto, porque eu não tive como entrar no bairro, porque vem um carro atrás de mim, eu vou parar aqui agora, num restaurante que tem, o carro que estava atrás de mim já está passando, vocês vão ver, está passando por mim, eu vou fazer a volta, e vou entrar no bairro, aqui então para entrar, quem vem de garova, vai entrar no bairro saemirim, a fila está aqui então gente cada um tira a conclusão que quiser cada um tem o direito de ir e essa fila não é uma fila de acidente ela é uma fila por conta por conta da barreira sanitária então nós vamos entrar aqui no bairro como vocês estão vendo aí uma entrada que à noite não tem uma iluminação nenhuma não tem um poste não tem nada à noite é muito ruim de entrar aqui